É nosso convidado aqui, no Leiraçores, o cronista Joel Neto. Banda sonora para um regresso a casa e os sítios sem resposta são as mais recentes publicações do autor. Nesta entrevista, o Leiraçores procurou saber quem é o Joel Neto. O terceiro ponto é um rapaz da terra chã. É aquilo que eu sempre fui e sempre serei. O filho do Manuel Neto e da Eva Neto. Ainda bem que essa pergunta existe. Porque eu acho que se essa pergunta não existisse, não existia literatura, nem pintura, nem arte, nem nenhuma necessidade que o homem tenha de transcender o tempo e de transcender a distância. Eu tive desde muito cedo a certeza que queria escrever como profissão. Ainda antes de saber o que era um jornalista e o que era um escritor, eu tinha a certeza que a única coisa que saberia fazer era escrever. E comecei por fazer jornalismo, enfim, não propriamente jornalismo a sério, mas comecei por fazer jornais em máquinas de escrever que impingia aos amigos dos meus pais e eles compravam, efetivamente, para me estimularem de alguma maneira. E eu lembro-me que já na escola, que as pessoas já me reconheciam como um tipo que não tinha juízo nenhum, mas escrevia bem. Eu penso que esse título se relaciona com o livro porque as nossas vidas estão repletas de, são uma espécie de deriva entre lugares sem resposta, à procura do lugar que efetivamente tem resposta. e crescer é provavelmente eliminar sítios sem resposta. Mas a razão porque este título se impôs a este livro tem um pouco mais lata e tem a ver com a relação com o meu pai, que é a relação que inspira a relação do protagonista com o seu pai, que é a principal relação amorosa deste livro. Este livro está cheio de histórias de amor entre homens e mulheres, mas a maior história de amor deste livro é entre um pai e um filho. Eu li este poema que fala dos sítios sem resposta, na verdade não se chama os sítios sem resposta, tem um verso que se chama, que fala em sítios sem resposta, num dia em que estava com o meu pai. Estávamos em Lisboa e íamos ver no jogo do Sporting. O Sporting Porto, se o Sporting ganhasse podíamos, nós Sportingistas podíamos ser campeões nacionais, como de costume o Sporting perdeu. E foi trágico e foi belo ao mesmo tempo. E este, de repente, este poema que eu li durante a tarde impôs-se como uma espécie de síntese da memória daquele dia. Um dos primeiros livros chamava-se o Terceiro Servo e o Citroën que escrevia novelas mexicanas. E, apesar dos elogios, eu sabia que tinha que dar um salto. E o salto que eu precisava dar era muito grande. Eu sempre escrevi muito sobre aquilo que sou, sobre aquilo que fui sendo, sobre aquilo que aprendi. O meu nome sempre esteve muito exposto nos jornais. A minha fotografia está exposta nos jornais há muito tempo. E, portanto, as minhas fragilidades também ficam todas à vista. Se eu tivesse continuado a escrever ficção nestes dez anos, eu penso que teria ficado muito exposto o meu processo de evolução. E eu teria, provavelmente, prejudicado os livros futuros por via da imagem que fosse deixando ao longo desse processo de aprendizagem. Nem a grande reportagem, nem a crónica, eu entendi já como trabalho jornalístico, mas já fundamentalmente como o trabalho de um escritor que escreve para os jornais. E que são uma maravilha, obviamente, do ponto de vista não apenas da sobrevivência, que não é despaciente, mas em particular da relação com o leitor. Porque, apesar da crise conjuntural portuguesa e da crise estrutural do setor dos mídias, apesar disso os jornais ainda têm muitos mais leitores do que os livros. O trabalho de cornista à série começa, sei lá, por 2003, 2004, na grande reportagem em particular e depois no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, no Jogo e numa série de outras revistas. Eu tenho falta das pessoas de Lisboa quando estou nos Açores e tenho falta das pessoas e da paisagem dos Açores quando estou em Lisboa. E a paisagem é muito importante porque eu adoro as pessoas da minha vida, são, obviamente, uma coisa central da minha vida, mas a paisagem também é central. E influencia muito o meu estado de espírito, a minha visão do mundo, o meu conforto. Isso é sinal de que, apesar de viver em Lisboa há 20 anos, nunca deixei cair os Açores dentro de mim próprio. Quando nós lemos, descobrimos fragilidades que temos e não sabemos que temos e descobrimos também possibilidades de solução para essas fragilidades. Ler torna-nos mais fortes, torna-nos mais inteligentes. E nós não podemos negar o papel que a cultura tem como ferramenta para nos desenvencilharmos dos obstáculos mais difíceis da vida. Uma pessoa culta tem mais facilidade, em regra, de desvencilhar-se de qualquer obstáculo do que uma pessoa não culta, em regra. Para além de tudo, é extremamente divertido. E ler livros açorianos por uma razão muito simples. O Leão Tolstói dizia, se tu queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E a literatura açoriana, os livros açorianos, falam da nossa aldeia e falam ao mesmo tempo da nossa universalidade. Colocam-nos no mundo e dizem-nos porque é que nós somos iguais às pessoas que estão do outro lado do planeta. O Ler Açores de hoje fica por aqui. Nós voltamos para a semana. Entretanto, vá acompanhando as novidades do Plano Regional de Leitura na página Ler Açores no Facebook. Até lá, boas leituras! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto